Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou ontem, segunda-feira, dia 29 de julho, a sétima das dez rodadas da primeira fase da Copa Paulista de Futebol. A Copa Paulista de Futebol é disputada por times da A1, A2, A3 e A4 do Campeonato Paulista, brigando por duas vagas, uma na Copa do Brasil e outra na Série D de 2025. Tem times que já tem calendário nacional, vou dar um exemplo do Botafogo, do Mirassol, por exemplo, que já disputam a Série B. E aí eles estão na competição, claro, pensando na Copa do Brasil. A portuguesa também, ela neste ano no Campeonato Paulista, ela conseguiu a vaga na Série D para o ano que vem. Então o grande objetivo dela é disputar o quê? A Copa do Brasil, que é financeiramente rentável. Então, nós temos 26 times disputando, o 1, 2, 3 e 4, esses 4 primeiros grupos tem 5 times cada um, turno e retorno dentro dos respectivos grupos, e no grupo 5 é o único que tem 6 times, então você tem sempre a rodada completa, você não tem um time folgando como nas outras chaves. É isso, esses 26 clubes, terminando turno e retorno dentro dos respectivos grupos, vão se classificar 3 de cada um dos 5 grupos, total de 15. E aí o 16º vai ser o melhor quarto colocado. Então vai ser assim a situação, e aí a partir da próxima fase, nós já vamos começar com os mata-matas. Primeira campanha com a 16ª melhor campanha, segunda campanha com a 15ª melhor campanha. Jogos de de volta, mata-mata e vai assim até a final. Os dois finalistas vão ficar com as duas vagas, claro, o campeão tem o direito de escolher, a restante fica para o vice. Perfeito? Então é isso. Na rodada passada a gente tinha falado do Taquaritinga, que já tinha conquistado a sua classificação pelo grupo 3 antecipadamente. Nesta rodada, na sétima, o Monte Azul, do grupo 2, também conseguiu sua vaga antecipadamente. Monte Azul que caiu da 2 para a 3, é saf do pai do Neymar com o Emerson Sheik, reformulou o elenco e tal, está se preparando direitinho para a Série 3 do ano que vem, e parece que vem forte. Pelo menos já está classificado para a próxima fase, para o mata-mata. Dois times classificados, faltam 14 vagas, faltam 3 rodadas, mas enfim, muita coisa vai acontecer. Grande detalhe, hein? Grande detalhe. O São Carlense, jogando em Taquaritinga, acabou com a invencibilidade do Taquaritinga, que já está classificado, mas estava com 100% de aproveitamento, o São Carlense ganhou lá em Taquaritinga por 1 a 0. E a portuguesa, também jogando com o Oeste, que não está jogando em Barueri, porque o estádio está sendo reformado, está jogando em Santana do Parnaíba, a portuguesa perdeu por 2 a 1, também perdeu a sua invencibilidade, mas ao contrário do Taquaritinga, que não perdeu a liderança, a portuguesa perdeu a liderança para o São Caetano, mas continua na zona de classificação. Vamos falar de tudo isso? Antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição no canal do Liza Demar, ativar o sininho para cada novo vídeo você seja avisado, e principalmente pedir seu like, pedir sua opinião, pedir sua informação. Vamos começar com o grupo 1, onde o Voto Poranguense perdeu a liderança para o 15 de Aú. O 15 de Aú agora é primeiro colocado com 13 pontos, o Voto Poranguense é o segundo colocado com 12 pontos, e preste atenção. O terceiro que estaria classificado é o Vossen, com 5, 13, 15 de Aú, 12 Voto Poranguense e 5. Então você veja, você veja que o 15 de Aú, por exemplo, se você for pegar aí a matemática simples e tudo, está quase classificado, e o Voto Poranguense também. Eu diria que estão classificados, mas deixa a matemática depois fazer parte de tudo isso, fica até mais fácil, né, com a matemática a gente que vê essa situação, mas enfim, vamos lá. O que eu posso falar para vocês é o seguinte, vou dar os resultados, porque o Grêmio Prudente tem 3 e o Mirassol tem 3. Então, se o Vossen tem 5, o Grêmio Prudente tem 3 e o Mirassol tem 3, percebam que esses três times vão brigar pela terceira vaga. O Voto Poranguense, 15 de Aú, vão se classificar, já estão classificados, enfim, estão lá a caminho. Então, isso é muito importante. Vamos dar os resultados nesse final de semana? Então, vamos lá. No Grupo 1, a gente teve o Vossen e o 15 de Aú jogando no domingo, o Vossen perdeu em Assis para o 15 de Aú, gol do Felipe Melo contra. Aí o 15 de Aú assumiu a liderança, por quê? O Voto Poranguense, o Voto Poranguense empatou ontem à noite, segunda-feira, estou gravando vídeo na terça-feira, dia 30, ontem à noite, 2x2 e Voto Poranga. Olha, o Mirassol chegou a abrir 2x0 com o Alex Silva e com o Isaac. No segundo tempo, o Voto Poranguense foi buscar com o João Egito e com o Bala, 2x2, que perdeu a liderança, mas está ali, né? 15 de Aú classificado para mim. Classificado. O Voto Poranguense também vai ser classificado com 12, e aí você vai ter a briga pela terceira vaga. Vossen hoje tem 5, Grêmio Prudente tem 3, Mirassol tem 3. Acredito que nessa fase, para você brigar para o melhor quarto colocado, não vai dar, não. Então você vai ter esses três times brigando só por uma vaga. E quais são os jogos da oitava rodada desse grupo 1? Vamos lá. No sábado, no sábado, 15h30, sábado agora 3 de Agosto, 15 de Aú e Grêmio Prudente. 15 de Aú e Grêmio Prudente. Então é a chance do Grêmio Prudente tentar brigar, e o 15 de Aú classificado está tranquilaço. Está tranquilaço. Vamos lá. Na segunda-feira, dia 5 do 8, o Mirassol em casa recebe o Vossen. Mirassol 3, Vossen 5. Então essa terceira colocação pode mudar de mãos, né? 15 de Aú e Grêmio Prudente, certamente, classificados, vão só preparar o time para a próxima fase. O voto poranguense vai folgar nessa oitava rodada, tá? Então a gente tem 15 de Aú e Grêmio Prudente, sábado 15h30, e na segunda, dia 5 do 8, às 19h, Mirassol e Vossen, pelo esse grupo 1. No grupo 2, o Monte Azul se classificou com 13 pontos, depois de bater o Botafogo, de Ribeirão Preto, por 2x1 em casa. Gui Salles e Sacramento fizeram os gols do Monte Azul, Pedro Severino, moleque bom de bola do sub-20, fez o gol do Botafogo. O Botafogo é o quarto colocado, não tá na zona de classificação agora, com 5 pontos. O Monte Azul primeiro, 13, classificado, tranquilão, maravilha. Vamos falar, então, segunda colocada a Francana. A segunda colocada a Francana ganhou do Barretos, em Barretos, por 2x1. Luiz Gustavo e Gabriel Correia, contra um gol de Mauro. Barretos ficou em situação difícil na lanterna, e o Comercial folgou nessa rodada. Então, você tem 13 pontos Monte Azul classificado, 9 pontos Francana, segunda colocada, 6 pontos o Comercial folgou, terceiro colocado, Botafogo com 5 e o Barretos com 3. Veja que a Francana tá na caminho, e Comercial e o Botafogo podem brigar pela terceira, ou pela quarta melhor vaga. Então, o Barretos vai ter que decidir o que quer na competição, nas próximas rodadas. Na oitava rodada, pelo esse Grupo 2, nós teremos o seguinte, domingo, 10h30 da manhã, Francana e Comercial, segundo com o terceiro, que interessa muito o Botafogo, principalmente se o Comercial perder. Mas a Francana, se vencer, ela vai garantir sua classificação também, fica numa situação privilegiada. E aí o Botafogo, na segunda-feira, dia 5 do 8, 19h em Ribeirão Preto, pega o Lanterninha e o Barretos. É a decisão pro Barretos, né? Então, você vê que jogos decisivos, o segundo contra o terceiro, e o quarto contra o quinto. Monte Azul vai folgar, e esse grupo também deve começar a ter suas definições, já nessa oitava rodada. Vamos pro grupo 3, onde o Taquaretinga já tava classificado, e aí jogou em casa com o São Carlense, que agora é terceiro colocado, entrou na zona de classificação. São Carlense com o gol do Ferreira, venceu e acabou com 100%, com a invencibilidade do Taquaretinga. O Taquaretinga segue com 15 pontos, já classificado, o São Carlense agora é terceiro com 6. O segundo é o 15 de Piracicaba. O segundo é o 15 de Piracicaba, que nessa rodada, deixa eu pegar aqui pra vocês, quando perdeu a invencibilidade, nessa rodada, o 15 de Piracicaba, acabou empatando com o Rio Claro, 0x0 em Rio Claro. Então, você teve 0x0 do 15, o 15 se continua na segunda colocação, o Rio Claro perdeu a posição pro São Carlense, mas tá na briga. 15, vamos lá, Taquaretinga é classificado com 15, 15 de Piracicaba é o segundo com 8, São Carlense é o terceiro agora com 6, o Rio Claro com 5, e o União São João que folgou, tem 2 só, tá numa situação muito dramática, né? Vamos pros jogos desse grupo 3, da oitava rodada nesse final de semana. O primeiro deles é sexta-feira, em São Carlos, São Carlense e União São João. São Carlense tem 6, e o União São João tem 2. Se quiser sonhar com alguma coisa, o União São João tem que ganhar. Se o São Carlense vencer, vai ficar muito perto da sua classificação e elimina o União São João. Então, esse jogo é sexta-feira agora, dia 2 do 8, 19 horas. No sábado, em Piracicaba, o 15 recebe o Taquaretinga, o segundo com o primeiro. Se o 15 e o São Carlense vencerem, eu diria que vocês, que eles já podem festejar, porque vão ficar numa situação privilegiada. O Taquaretinga, independente de qualquer coisa, o primeiro do grupo está classificado. Então, você tem jogos decisivos e o Rio Claro vai folgar na oitava rodada. Vamos para o grupo 4, onde quem folgou nesse grupo 4 foi o Primavera. O Primavera folgou. E aí, Rio Branco, em Americana, recebeu o Capivariano. 1x1, Rio Branco e Capivariano. Os dois times ali estão lutando, lutando pela vaga, certamente. E aí, você tem também o São Bento. Cadê o São Bento aqui no meu caderninho? O São Bento venceu o Red Bull Bragantino em Sorocaba por 1x0, o gol do Wesley Barbosa. São Bento, Rio Branco, Capivariano, estão todos na briga, junto com o Primavera, que folgou. Você viu, Primavera mesmo folgando, é líder com 12. Classificação bem encaminhada também. Aí, o São Bento agora tem 10 ao segundo colocado. Está bem encaminhado. O Rio Branco, terceiro, tem 8. Capivariano, quarto, tem 6. O Red Bull Bragantino com 2, já era. Já era. Vamos ver a rodada decisiva agora, essa oitava, no grupo 4, sábado, 3 horas da tarde, Capivariano, o quarto colocado, com o Primavera. O Primavera venceu, empatou, classificou. O Capivariano, para ficar na briga, vai ter que vencer o líder, lá em Capivari. Esse jogo é importantíssimo. O Lanterno, o Red Bull Bragantino, joga em Bragança com o Rio Branco. Quem vai folgar é o São Carlos. Joga em Bragança com o São Bento, que vai folgar. Então, Red Bull Bragantino, o Lanterna, que eu acho que não tem chance, mas, enfim, você tem que sempre brigar por vitória, vai receber o Rio Branco. Se o Rio Branco vencer o Lanterna, ele vai garantir sua classificação também, certamente. Então, essa rodada vai, promete ser decisiva nesse Grupo 4. E finalizando o Grupo 5, que teve as três rodadas e teve a inversão de liderança. A portuguesa saiu da liderança, o São Caetano recuperou. A portuguesa perdeu sua invencibilidade em Santana do Parnaíba, perdendo do Oeste por 2x1. Dois gols do Henry para o Oeste e o Maceió, que é um dos artilheiros da competição, marcou para a Lusa, que está negociando jogadores. Aí parece que não está muito interessada, não. Chega um, sai outro e tal, mas o elenco é mais ou menos. Veremos, né? Ainda pelo esse Grupo 2, desculpa, ainda pelo esse Grupo 5, no sábado, o Esporte Clube São Bernardo ganhou do Neon Suzano e praticamente eliminou o Neon Suzano por 2x0, gols do Alisson e do Gustavo. E aí, a gente teve, na Javari, o Juventus perdendo para o São Caetano 1x0, o gol do Alan Kennedy, que fez seu primeiro gol no profissional. Agora, o São Caetano tem 14, revoltou a liderança, a portuguesa tem 12, é a segunda colocada, o Oeste está na terceira colocação com 11. O Juventus com 8 e o Esporte Clube São Bernardo com 6 ainda sonham. O Neon Suzano, com todo respeito, com 3 pontos, ele só pode chegar aí, se ele vencer as 3 partidas, ele vai a 12. Hoje, a portuguesa já tem 12, o Oeste tem 11. Acho que o Neon Suzano já era. A matemática vai me desmentir, mas a gente está indo pelo que está acontecendo, né? E para finalizar agora a oitava rodada desse Grupo 5, nós temos o seguinte, no sábado a portuguesa joga com o Esporte Clube São Bernardo, portuguesa com 12, Esporte Clube São Bernardo com 6. Venceu, a portuguesa classificou. Eu diria até que está quase classificado, mas venceu, classificou, e se quiser pensar em alguma coisa, o Esporte Clube São Bernardo precisa ganhar da Lusa no Canindé. Se perder, também, suas chances já minguam. Ainda para esse Grupo 5, no domingo, 10 horas da manhã, o Juventus recebe o Oeste, olha lá, o Juventus com 8, 4º colocado, o Oeste é o 3º com 11. É tudo ou nada para o Juventus, tudo ou nada para o Juventus e para o Oeste também, se ele vencer, ele vai a 14, abre e até se classifica em cima do próprio Juventus, fica numa situação privilegiada. Jogo importantíssimo. E aí, no domingo, 15 horas, o Lanterninho, o Neon Suzano pegando o líder São Caetano. Mesmo que vence o Neon Suzano, não vai adiantar muito a coisa. O São Caetano vencendo, se classifica, então isso é muito importante. E claro, na próxima rodada, a oitava, a gente vai ter muitas definições. O certo que a gente pode cravar, isso a gente pode cravar, que 15 de Jaú, Voto Poranguense, Monte Azul, Taqualitinga, podem festejar a classificação, e eu diria até o São Caetano também, enfim, temos já times definidos e situações importantes acontecendo nessa sétima rodada, lembrando que nós vamos em 10 rodadas, e aí a gente vai ter a definição dos 16 que se classificam para a segunda fase e dos 10 eliminados. Perfeito? É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.